E as exportações brasileiras de milho devem ficar entre 2 milhões e 2,31 milhões de toneladas em outubro. No mesmo período do ano passado, o Brasil exportou 4,53 milhões de toneladas. Segundo o levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, as exportações do ano devem somar quase 15 milhões de toneladas até o final deste mês. Na semana entre 10 e 16 de outubro, o Brasil embarcou 482 mil toneladas de milho. Já para o período entre 17 e 23 de outubro, a Associação indica a exportação de 692 mil toneladas.